Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago uma ideia muito legal pra gente estar reutilizando aqueles potinhos de creme de cabelo. Joga fora, mas não, viu? Veja essa ideia que tá muito legal, mas antes, deixa aquele like, se inscreva no canal pra ajudar o nosso canal. Beijos, tchau! E aí, meus amores, pra nossa ideia de hoje, a gente vai estar reutilizando um potinho. Eu tô usando um pequeno, mas você pode usar o tamanho que você quiser. E as outras coisinhas que eu vou deixar aqui na descrição. Então a gente vai começar retirando o rótulo do nosso pote, tá bom? Vamos deixar ele bem limpinho. E aí a gente vai começar a picar os papeizinhos que a gente vai colar. Eu tô usando o guardanapo, mas você pode usar a revista, você pode usar qualquer outro papel que você quiser. E aí a gente vai diluir um pouquinho de cola branca na água. Eu uso uma medida de cola pra 3 de água. E eu vou começar a colar abaixo daquela linha ali de rosca, onde a gente fecha o nosso pote, tá? Ali não precisa. Então eu vou começar a colar. Eu boto o papel sobre o pote e venho com o pincel molhado. E vou colando. Também na tampa. Eu coloquei os papeizinhos sobre a tampa e fui colando. Não se preocupa com o excesso, que depois a gente tira. Então já tá tudo coladinho e sequinho. A gente vai começar a decoração, que é a gosto. Eu vou colar umas rendas, o restinho de renda que eu tinha. Pedaços diferentes. E pra mim fazer isso, eu vou tá utilizando... Uma cola universal. Mas só que eu finalizei com a cola quente. Porque a cola universal tava muito lenta. Tava demorando pra secar. Então eu resolvi finalizar com a cola quente, que deu certo também. Então eu fui colando a minha renda. Eu não ia mais utilizar essa renda. Era bem pouquinho. Então ficou legal aí. E comecei a colar também a cieninha. Então a decoração é do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem colar até o restinho de bijuteria sobre essa peça, vai ficar muito linda também. Muito legal também a ideia. Tchau, tchau. Então a gente vai também agora trabalhar na tampa. A gente vai fazer quase a mesma decoração. Só que antes eu vou tirar o excesso com a ajuda de uma lixa de unha. Então depois de tirar todo o excesso, eu vou começar a fazer a mesma coisa na tampa. Eu vou colar a cieninha e depois vou botar umas pedrinhas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, eu peguei um buquêzinho antigo que eu tinha aqui, pintei umas florezinhas de preto, tá? Esperei secar e eu vou colar essas flores na tampa. E também vou pintar toda a minha peça de preto. Peguei uma tinta preta, uma tinta acrílica preta e comecei a pintar toda ela de preto. Eu pintei com um potinho fechado, que eu achei mais prático, mas se você quiser tirar a tampa e pintar separado, eu preferi pintar assim. Então, eu passei a tinta em toda a peça com cuidado. E a nossa peça já tá sequinha, toda pintadinha. Eu vou passar uma outra tinta. Eu peguei uma tinta lilás, pode ser qualquer outra cor clarinha que você tiver. Então, eu comecei a sujar o pincel e passar. Não precisa passar bonitinho, é só pra sujar a peça mesmo com essa tinta. Então, eu passei até um pouco demais, mas a ideia é só dar uma sujada, tá? Passar o pincel quase limpo, só pra dar uma sujadinha bem rápido. E aí, depois, em seguida, eu vou começar a passar a minha tinta metálica. Então, eu também vou fazer a mesma coisa, sujar o pincel e passar. Só que com um pouco mais de intensidade. Então, eu limpei, tirei o excesso e vim com o pincel passando sobre toda a peça. Então, depois de finalizado a pintura da nossa peça, eu também peguei as minhas florezinhas já pintadinhas de preto, passei o pincel sujo nelas com a tinta metálica e eu comecei a colar sobre a tampa. Então, eu colei primeiro as folhinhas e depois eu vim colando uma a uma das florezinhas sobre a folha. E olha aí a nossa pecinha, como é que ficou. De um potinho simples, virou uma pecinha bem legal pra você dar de presente pra sua mãe e no dia das mamães. O que você acha? Eu achei muito legal, é uma ideia muito legal. Foi muito rapidinho de fazer e você não gastou quase nada. Então, pra dar um presentinho bem chique. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam, tá bom? Se inscreva no canal pra ajudar o nosso canal a crescer e continuar fazendo mais vídeos assim, tá bom? Compartilha essa ideia também com os amigos nas redes sociais. Siga lá no Instagram, gente. O Instagram tá aqui embaixo também. Curta a nossa página lá no Facebook, tá bom? Muito obrigada. Não esqueça de deixar aquele like. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.